Bora rapaziada, faz um vídeo aí no canal, faz uma pescaria aqui A galera já se reunindo aí, vamos olhar se tem peixe aqui nesse açude aqui E aqui vai pro canal, Maurício Lima, o rei da pisada, show de bola Vamos aqui com o caburé aqui, é o fera da tarrafa aí Motorista de loia aí, mais uma vez aí, na pescaria hoje Vamos que vamos, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, a primeira tarrafala daqui a pouquinho Nós estamos mostrando aí rapaziada, vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos rapaziada Eita menino, que mar d'água bonito Eita, só o milho, hein Chama, chama na grande Daqui a pouquinho vai sair a primeira tarrafala aqui Vamos se aproximando Você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí, já deixa seu like Já ativa o sininho de notificações E tamo junto, é nóis E o barco aqui, ó O barco de seu louro aqui, fazer a pescaria Vamos que vamos, vamos que vamos Continua Assiste o vídeo até o fim rapaziada, pra vocês verem Aqui o final da pescaria, viu Tamo começando agora Dá uma pausinha aqui, que aqui é meio complicado pra passar aqui, né Vamos lá rapaziada, a primeira tarrafala aí Chama na grande, menino Vamos ver se tem peixe Vamos ver se esse assunto tem peixe hoje Primeira tarrafala do dia aí, galera E aí rapaziada, tá Tá telefonando, ó Já vi telefonando ali Primeira tarrafala já tá aprovando, né É isso aí É isso aí Os peixinhos ali já, viu Assiste o vídeo até o fim, pra depois vocês verem caburé boiando aqui na água Pode assistir o vídeo até o final aí Que a pescaria é boa Olha rapaziada, agora mudou os tarrafeiros agora O coca agora é seco Caburé na tarrafa não tem pra ninguém não Chegou nesses cantos mais fundos, quem assume é caburé aí Só quem boia é ele Eita paisagem bonita, meu filho Agora aqui sim Aqui é uma d'água danada, meu filho Aqui o coca é seco Olha o homem na tarrafa O homem é desenrolado demais, mano Nossa, Pernambuco Pernambuco é bonito demais, rapaziada Olha O homem é desenrolado demais, rapaziada Tem muito engancha aí galera, lá mesmo Vamos que vamos, mais uma pescaria rapaziada Bora, véi Matuto Mais um vídeo no canal, véi Matuto Olha que maravilha aqui Quero deixar um abraço para todos os meus inscritos do canal aí também Maurício Lima, o rei da pisada Agradecer também a todos os inscritos Todos os meus amigos aí do canal Meu forte abraço E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like, né Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos E tamo junto, é nóis Aqui é só o começo da pescaria, rapaziada Daqui a pouco vou estar mostrando os peixes aí, viu No final da pescaria vou estar mostrando os peixes para vocês aí Tchau 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 Tem peixe, mas também tem engancho, galera Tchau Olha que passagem bonita, galera Vou chegar mais perto aqui, rapaziada Vou chegar mais perto aqui Vai ver aqui Pensando para sair de volta com o celular aqui Filmando Pouca água dá no pescoço Ela é afonou, cabrinha É, agora engancha onde tem aqui Engancha aqui, nem sobrando Mas vamos que vamos Começou agora a pescaria Vamos que vamos, vamos que vamos, rapaziada Batalhando por aqui Tem muito engancha, agora engancha tem Engancha tem com força Tem que filmar do começo Tem que filmar do começo Pescaria tem que ser do começo Experimentando a atarrafa caburé comprou aqui Olha se é boa Pagou Pagou 350 350 nessa atarrafa aqui Tem que ser boa A atarrafa só é boa quando vem peixe Olha o oi dele, olha o oi Olha o oi dele Se aproxima, se aproxima Percebois de A atarrafa cabrinha A atarrafa cabrinha Atarrafa cabrinha A atarrafa cabrinha Fora a atarrafa cabrinha Com uma atarece Con uma atarrafa cabrinha É, assim, nada A atarrafa cabrinha Olha Bolsonaro Olha aí Nós não precisamos de ter o governo não Para comer mistura não Olha aí o peixinho Olha o peixinho aí É só ter força e coragem Olha aí Nesse negócio do pernambucano Comer só salame não dá certo não Tem que procurar um peixinho também Salame e ovo Ovo ninguém come mais que está caro Galinha ninguém pode criar mais Então vamos para os peixinhos Vamos para os peixinhos Chama na grande cabureu Aqui é assim rapaziada Aqui é assim Cima d'água aqui E nós andando por dentro Vai cortar Toma Se eu não perder lá dentro d'água É rapaz O peixinho é tão grande Que vão matar de faca já Você está doido Chama Cabureu aí Já está com mais de metro de água Só boiando De boa Quiser contratar aí É lá no Poço do Corpo Procura cabureu aí Que você encontra Pescador do Pernambuco aí Aqui ó ó oi ó oi, ó oi, ó oi tá começando agora rapazinha, tá começando agora, viu os bichinhos estão começando a sair pra pra se reunir e aí nós estamos aqui fazendo a a reunião deles aqui, ó só oi, ó oi tem coisa melhor do que uma pescaria assim, ó, no alivro show de bola filmando aqui meu cunhado aqui, ó, ele é meio nervoso viu, quando acaba tá filmando ele meio nervoso tá quieto aqui rapazinha, aqui é tudo meus alunos aí, viu tudo meus alunos aí da tarrafa aí quem ensinou foi eu aí tudo 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 aluno aí, viu tudo em aprender a jogar tarrafa com eu no rio aí, ó hoje estão uns profissionais desses aí coitado de caburé, meu filho, bateu tanto tarrafa que já tava doido eu ensinando a ele e hoje é um profissional, até até nas águas mais fundas ele vai buscar peixe boiando se vocês quiserem aprender a jogar tarrafa me procura, viu eita rapaziada olha o tilapa aí, o tilapa segura o tilapa borel caborel, não deixa escapar esse peixe não, meu filho olha a tilapa aí galera, a tilapa falada, a tilapa show de bola eita meu amigo deus, olha pescaria aqui é assim, ó olha o outro esse daí peça de quilo a meio solta aí que é pra ele se criar, quando a vinha pegar ele tá com 3 quilos aí eita rapaz eu ensino uma pescaria boa, meu povo malandragem galera, tem que ter malandragem na pescaria aqui, viu se tiver malandragem não pega o peixe, viu ó, só na manha, daquele jeito que eu ensinei olha ô tchê 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 tchê, meu filho ó, o peixinho começando a sair galera, só tá esquentando tá começando agora, viu dois ó, e aí E aí E aí isso aí é o tilápia falada aí não é de criatório não aqui é natural rapaziada é natural aí não é de criatório não isso aí é gosto de natureza o bicho não sabe